Se alguém for de morte, você vai de fora. Tem mercy. O cara foi de fora. O galãozinho d'água tá aí? Boa noite, Nina! Oi, time. Tudo bem? Que feliz ver vocês no chat. A última partida eu tava falando sozinho. Eu falei a partida... Tipo, metade da partida. Eu apertei P, não tinha ninguém. Eu fiquei muito chateado. Aí fica triste. É, muito triste. O cara nasceu com a bobeira pra lua, ganhou duas keys. Mano, imagina o cara ganhar duas keys. Vamos, lógico que vamos. Nem tem como perder com o Steam aqui. Bull com o Patrigode, velho. Não sei, mano. O Patrigode a gente não joga junto, off. Na verdade, o Patrigode, ele só joga pra gravar. Se comunica, tem muito mais chance de... Né? Se anotação começa em 30 segundos. Posso matar o Zenith também? Não, o Zenith tá bom. O Zenith tá bom. O Zenith tá bom. Ô, Cezão, você joga de Macaco, velho? Também. Então pega aí, jogar no Kadiba, a gente dá dive junto. Tem um lixo do outro lado, velho. Esse rank é bom de jogar ao curto também, velho. Não perde o intuito da série, porque eu falei que às vezes, quando precisar counterar, eu vou precisar pegar uma crate. Relaxa, só fica esperado. Tô esperando vocês, quando vocês pularem. Eu tô na cara, pode ficar aí que eu tô na cara. Ok. Eu consigo curar macacão. E vou longe pra voltar. Aí eu dei o dash de C, hein? Relaxa, relaxa. Dois curar, dois curar, dois curar. Dá pra curar um mega. Foda com a minha arma. Ah, mano, essa Widow, ela... Ela manja muito a gente jogar de Widow, velho. Eu pinei agora. Eu dei dash da parede. Era pra cortar a parede, a parede cai em cima do sword e dá insta-kill. Mas parece que a física do jogo é meio ruim. Mano, vou ter que pegar o Widow pra alterar essa Widow, velho. Tá soldado nas costas, soldado ali embaixo. Não preciso, hein, cara? Cara, é que a Widow tá muito longe. Até a gente pular lá, ela matou todo mundo já. Exatamente. Tem que ter um Widow e já acabar com ela. Pessoal, eu vou esperar vocês só. Só restarta. Matei o soldier. Aqui tá vivo, volta. O gordo tá muito low. Matei o gordo. Matei o jogo. Caraca, caiu aqui, velho. F5, 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 F5. Caraca, mano, acho que foi a minha internet mesmo. Agora caiu tudo. Só preciso de cura aqui atrás, velho. Só preciso de cura aqui atrás, velho. Peguei o Lúcio. Não, não, não. Eu tô lá atrás ainda. Ela tá com... Ela tá aqui, velho. Ela tá aqui do lado direito, velho. Uhul, dois meses na família. Ela tá atrás muito low, velho. Ela tá atrás muito low. Ela vai pegar a vida. Ela tá muito low. Oh, Drake, muito obrigado pelos dois meses, cara! Meu cara, eu esqueci do meu. Muito obrigado, velho. Tamo junto. Pô, mano, eu caí, velho. Ah, velho, eu caí. Atrapalou muito o time. Foi mal. Fica na carga. Tô na carga. Tô na carga. Tô na carga. Tô na carga. Vai dar C9. Meu! Tô na carga. Amor! Tô na carga. Matou o ídolo, abó. Vamo morrer pra nó, vamo morrer pra nó. Tô na carga. Tô na carga. Tô na carga. Tô lá atrás, tô na carga. Tô na carga. Tô na carga. A Ana tá muito longe na esquerda. Tá louco. A Ana tá muito longe na esquerda. A Ana tá muito longe na esquerda. Cadê o Widow velho? O carro tá vindo? Tá, tá. Zara é low, morreu. Boa. Opa mano, Dead TV, muito obrigado meu amigo pelo sub. Obrigado por apoiar o canal cara, bem vinda família tamo junto. Acabou a hack né? A Ana tá sozinha aqui velho. Ela tá muito low, ela tá muito low. Não pode parar. Não pode parar. Caraca velho. Mas, mas, por aqui atrás. Reaper low, morreu. Ninguém pode esconder na sua vista. Muito low. Correia aqui. Nice. Tô vendo. Muito low, Widow. Boa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô com você. Eu vou procurar. O Payload está chegando à sua destinação. Quando eu vou... Como eles dizem que o Payload está em movimento, permanece em movimento. Raper, Raper Payload, Raper Payload, Raper Payload, galera. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Gostaram a gente da carga aqui. Vou trocar o Widow aqui. Obrigado. Raper Payload, para seu serviço. Ah... Três aqui nas costas. Três aqui nas costas. Três. 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 Meu Deus, esse câncer vai matar. Três. Tem uma maneira de perder. Ataca. Ah, mano. Esse câncer não acaba, velho. Ó, não acredito que a Widow morreu. 10 segundos. O Raper está vindo para trás. Um vez que já está jogando. Ninguém pode morrer de mim. Ninguém pode morrer em suas opiniões. Ninguém pode morrer em suas mãos. Por que você até sentir que o quadro é um Raper Payload. Oivatay. Ter que far. Vem, vamos lá. Pela instantâna vai dar! Ela não vai... Fecha atrás, boa! Meu peito! Eu estava com seis de vida, velho. Fui pegar um pé aqui. Eu ia lá atrás. Caraca, velho. Oh! Ter caído ferrou muito, Timid. Deberia ter entregue isso aqui com muito mais tempo. O tiro da Widow carregado na cabeça, 300 de dano. Será que eles vão vir com o Widow de novo, velho? Não sei o que eu pego agora. Pega o Gange pra defender agora, que eu vou de porcão. Se tiver Reaper, eu troco pra Zyra. Eu só tirei no Shield, porque ela tava atrás do Shield, velho. Tipo, não é certo a Widow gastar tiro em Shield, cara. Não é certo, mas eu tava sem target por muito tempo. Vai de Symmetra a DPS. Tem que ser, né, mano? Symmetra full DPS. Maior DPS do jogo. Focante. Focante na tarefa na mão. O cara não é grau, já. Minha Widow é monstro. É que tipo assim, mano, uma coisa que pelo menos eu sei que é bom em mim é minha mira. Então, às vezes eu garanto. Falta um pouco, às vezes, de posicionamento de Widow. Porque, como eu não jogo de Widow, eu não sei os pixels certinho. E o Widow, assim como o McCree, McCree tem um pouco mais de saída ainda por causa dos seus skills. Mas a Widow é full posicionamento e mira. Essa conta tá com dois trezentos e cinquenta? Alguma coisa assim. Vamos ver se a gente pega platina hoje. 1. Atacadores incoming. Stop the payload. Ah, Sompra. Aqui atrás. Sompra tá aqui atrás. É invisível aqui atrás. Andela. RIP aqui atrás. RIP, RIP. Nossa, eu tô jogando F... RIP. Nossa, e... Mano, vem pro Choke, vem pro Choke, vem pro Choke. Ó, Choke, Choke. Fripper tá onde? Caraca, eu errei tudo aqui. Show ele over Jota em hatch. Show ele a Mega más. Matou. Matou. RIP. O que é isso? Tô na carga, tô na carga, tô na carga, tô na diva, tô na diva, tô na diva, tô na diva. Quebra a boneca dela. O Reage aqui tá na verdade sozinho. Morreu. Vamos forçar a raça, tô aqui disparado. Namazo, muito obrigado pelo sub, velho. Obrigado pelo canal, espero que vocês tenham se divertido muito. Tamo junto, velho. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Fica a carga, fica a carga. Fica a carga, fica a carga. Fica a carga. Eu sou 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 a carga. Viva. Ai ai meu pulso velho. Boa. Se eu pôr meu bagulhinho aqui ó. Preciso disso aqui velho. Pra quem não sabe. Eu tenho um problema de epicondilite. E eu esqueci de colocar isso aqui. De genji o bagulho é louco. Ele trocou. Não. Ficou o lado errado. Seu tio morreu disso. Epicondilite chama. É uma tendinite. Só que um pouco mais aguda. No tendão do cotovelo. Eu fiquei um ano sem jogar por causa disso. Dá pra ganhar. Não é muita bateria velho. Dá pra ganhar tranquilo. Relaxa. Espera a curva velho. É a segunda curva. É a segunda curva. É a segunda curva. É a segunda curva. que? No lado. Que isso mano? Que isso mano? Oro que eu sou? Cuidado. Me cura aqui em cima mano. Alguém cura aqui em cima? Valeu. Ah, mano. Estão prontos? Fale-se! Estou na carga, estou na carga, guys. Estou na carga. Estou dormindo, estou dormindo, estou dormindo. Alguém me dá uma atriz aqui, diva? Meu Deus! Ok, estou vivão. Estou na carga, estou na carga. Estou na carga, estou na carga. Viu um re-hack aí. Lixo. Lixo. Tocava demais, capa. Passaram dano, velho. Sacanagem. O Poco está sozinho. O Poco está sozinho. Usou recordação. Ela está vindo ali atrás das costas de vocês aí, para a porta. Poco está sozinho. O Senhor, não! Tô na carga ainda, tô na carga ainda. Carga, 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 carga. Ok. O Pox é igual o meu, só que melhor. Deixa a Jundia aí mais limpa, exatamente, mano. O Pox é igual. Eu não usei dash ainda. Agora eu me ferrei. Me cura aqui, me cura aqui, me cura aqui, a gente vai estar em mim. O que é isso, mano? Boa, 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 eu mato o Strayheart só. Boa. Por isso eu tava frustrado. Tem uma fight. Exatamente, eu tô de Blade. Tá gostando de jogar com o Genji? Pra mim é o melhor mais divertido, velho. Só tem que aprender a dar umas Blade. Genji é aqui embaixo. Ok. Tá mais fácil. Tipo agora, tá ligado? Tipo agora, tá ligado? Internet também, né? Pra não cair. Play of the game. Foi linda essa do game aí, foi linda. Essa foi God. Use no Chaos Class! Virar pra quê? Double kill. Pra quê, velho? O negócio é jogar de game sem ver. Você só vai virando o mouse e dando dash. É isso aí. Metendo a... 7 metros de espada. O seu game é igual meu, tem mesmo skin. God. God. DGTV. Tudo bem que o teu problema não é grave, né? É agudo. Foi boa essa piada, Nath. Só mandei o agudo pra galera entender. Foi boa, foi boa. Foi show de bola. Smurf? Não, né? Smurf não. Já, 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 já. Smurf. Eu estou bem de 3 anos perguntando se você é meu amigo, Pox. Dá a dica como subir pro diamante? Cara, você tem que se auto... Fazer uma autocrítica de você. Tipo, o que você tá errando que você pode e você tem capacidade de melhorar? É difícil fazer essa autocrítica, mas você tem que entender. Tenta ver outros players diamante jogando, etc. Oi, Cacá, tudo bem? Uma ótima dica pra você subir pro diamante é assistir a live da Cacá, ó. Cacá é SX, tá aí no chat. Uma ótima tanque. Se você quiser se inscrever no canal dela, da Twitch, você pode encher o saco dela no chat dela, ó lá. Pra ensinar tanque e pedir dicas de tanque. Porque ela manja.